MÁRIO TENIS Boas Splitters, sejam bem vindos ao Splitscream. Eu sou o Rui Parreira e hoje trago-vos o novo jogo de série Mario Tennis. Ok? Trata-se de Mario Tennis Ultra Smash e dá continuidade aos jogos que a Camelot Software tem feito para a Nintendo. Esta produtora é aliás especialista em jogos de ténis da série e também de Mario Golf. Ora bem, novidades para esta edição existem penso eu que duas. A Mega Batalha, em que se utiliza cogumelos, como dizem ali em baixo, para aumentar o tamanho e virá o jogo a teu favor. E é recomendado para jogar como amigos, ok? Isto são, mete power-ups no jogo. O Mega Troca de Bola é um formato que supostamente é de treino e vai-se trocando a bola com o adversário e esta vai crescendo, certo? Vamos para o desafio que é, vou fazer aqui uma partida. Eu ainda não joguei este jogo, eu joguei os jogos anteriores e vou experimentar pela primeira vez este jogo. À vossa frente vou fazer a minha figura de noob e vou tirar da caixinha o meu Donkey Kong, o meu amiibo, para me ajudar. Ok? Como sabem, os jogos da Nintendo agora suportam praticamente todos os amiibos. Eu tenho o meu querido Donkey Kong, que vou utilizar, deixa lá ver se ele funciona, não é? Tem que dar a opção? Não. Ah, pois é, tem dados do Super Smash. Bem, mas ele está a aceitar, não sei se vai formatar o amiibo ou não. Tudo muito bem. Fica a treinar. O que é que eu vou escolher? Claro que eu vou escolher o Mario. Recomendado, idêntico e inverso. Isto é os... Ok, a pontuação será recebida no Gamepad. Isto é que quando jogam ao solo podem ter informações adicionais no Gamepad. Atenção que esta versão utiliza o Gamepad quando jogam com um amigo. Um amigo pode jogar exclusivamente no ecrã e o outro na televisão. Portanto, a sua perspectiva, da sua personagem, o que é interessante. Idêntico é fazer uma réplica do que estão vendo na televisão. Inverso. Ok? Num podem ver o vosso adversário e o outro jogam com a vossa personagem. Ou dinâmico. Eu vou jogar com o recomendado, vou vendo as estatísticas. Agora vou jogar para o monitor. Posso ter uma partida. Vale 100 moedas. Será isso? Balão. Primeiro. A e depois B. Ok. A gente vai descobrir. Como é que isto se joga. TIEBREAK. Primeiro serviço. A vez ainda não lembro. Como é que isto se joga. Face à minha experiência da versão 3DS. OPA! Pancada fortuita. Não quer haver repetições. Não vamos perder tempo. Olha lá. Então, mas o Donkey Kong está ali a apanha-bolas? Ou é para me ajudar? Vai. Então. Um igual. Em português. O jogo totalmente em português. Pois isto. Vozes e textos. O que é que apanhou o cogumelo? É lá. Bem. Isto já está a meter para aqui animações a mais que o meu gosto. Bancada seca. À morte. Dois. Um. Dois. Um. Eu não percebi o que é que o macaco está ali a fazer. Sinceramente. Senhor Donkey Kong. Se está para me ajudar. Se é que estou a ganhar. Isto é o que interessa. Mas o Amido apanhou o cogumelo. E está muito mais poderoso que eu. Quer dizer. Do que eu. Mas está ali. Não foi isto que eu te ensinei senhor. O que não falta para aqui é cor. Atenção que o Toad lá em baixo. Vai lançar. O outro. Cogumelo. Isto é para mim. Vamos lá partir isto tudo. Toma. Nem as vezes. Olhe para isto. Nossa. Toma. Isso é batice não. Então. Eu cresci. Comi o cogumelo. Toma. Nem a vez. Muito fácil. Toma. Nem a vez. Muito fácil. Toma. Isso é batice não. Então. que é da bujarda. Ponto de encontro. Onde é que é o ponto de encontro. Olha lá. Então a gente somos maiores que ao campo. Toma. Um smash. Se carregarem no Y. Tal como aos jogos de ténis habitualmente. Não é só do Mario Ténis. Mas outros. E mesmo de ping pong. Se vocês ficarem em premio do botão. Estão a ver. Enquanto a bola chega. E largarem. Mandam sempre um. Mandam sempre um disparo com mais potência. E até podem dar algum efeito eventualmente. Ok. Pontos ganhos. Não tive esta hipótese. 100 pontitos por cá. 100 moedas. 100 moedas dá vida extra. Certo? Vamos continuar. Próxima partida. Neste modo. À medida que vão derrotando adversários. Ok. Posição de smash. À medida que vão derrotando adversários. Vão. Vão encontrando. Então. Vão encontrando adversários. Depois mais forte sucessivamente. Ok. Agora eu não sei. Se o Donkey Kong. Aqui. Como eu o selecionei. Para um amiibo. Serve como ajudante. Ou como apanha bolas. Ok. Podem dar duplos. Um smash. Pumba. Ok. Isto é. Normalmente os jogos. Olha o cogumelo. Foi o Donkey Kong que apanhou. É pá. Parece lá isso. Pumba. Não quer dizer que ele acerte sempre. Não é? E o Luigi tem ali um cogumelo para apanhar. Ah bom. Este jogo é muito giro. Jogado com amigos. Olha. Este efeito espetacular. É lá. Está a jogar agressivo. Não tenho hipótese. O Donkey Kong. Toma. 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 E agora? Toma. Comeia vez. Vai buscar. Vai buscar. Vamos dar 15 a 0 neste momento! Muito bom! Estes saltos do smash! Realmente! Olha lá! Uma bola atrás sobeira! Bem jogado! Vai escalar no rabo! O que é uma repetição desta? Vira, vira o rabo! Ok! Eu se não me engano e se bem me lembro se vocês se vocês se vocês ganham o jogo se acertarem na bola no círculo que está marcado no campo estão a ver? Mandou um remato mais poderoso ainda Está cheio de power-ups! Estão a ver ali aqueles símbolos? Símbolo da flor! E acho que a bola foi a arder! Portanto, vou com ela! Ok! Vamos fazer mais uma... Mais uma partida! A última partida! Neste vídeo! Ok! Primeira vez que jogo! Pelo menos esta versão! 2 jogos! 2 partidas! Vitoriosas! 250 pontos! Vamos lá! Continuar! Eu vou continuar com o Mario! Equipa que mexe não... Não se muda! Muito bem, princesa! Primo botão antes de chegada da bola! Que era aquilo que eu estava a dizer! Que é... A batida com carga! Já fostes! 1-0! Epa! Como é que tu me pintaste agora? Muito bem jogado! Estava destruído! Atenção que as personagens... Ai meu! Apanhou! Donkey Kong! Ops! Veio que a bola... Onde? Acho que veio que a bola num sitio esquisito agora! Não tem para fora! Se não é teste! Boa! Foste! O todos a... a arremessar o outro cogo mel! Para ela! Para mim! E agora? Porquê? Porque eu disparei a bola e vim para o circo Fiz um efeito Querias, não era? Bem, vais-te com ela também na testa Será que tem uma atenção também onde é que a bola cai, não é? Que tarrinho aí deste Então, bola tão fácil Sério Ponto de serviço E está E agora? Muito fácil estas partidas iniciais, não é? Nem a ver Coitada Muito bem E pronto pessoal, espero que tenham gostado destas primeiras partidas De Mario Tennis Ultra Smash Algumas novidades interessantes E eu vou trazer mais tarde um vídeo Pelo menos de multijogador Que acho que é o mais giro Se gostaram façam like Subscrevam o canal E sigam-me nas redes sociais No Facebook e no Twitter Vemos no próximo vídeo pessoal Grande abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.